Boa tarde, bom dia. Então a senhora vem para a reinauguração do Teatro Municipal de Macaé. Exatamente. É um prazer e uma responsabilidade muito grande que eu espero cumprir. E é uma alegria para a senhora que usa o teatro como grande espaço para o espetáculo, a reinauguração desse teatro. Amém. Eu também acho que é um grande momento para a cidade e um grande momento para nós todos desse Estado e desse país. Obrigado.